Olha, gente, hoje quero começar com coisas boas, porque já tem muita coisa ruim acontecendo no decorrer do ano, né, na vida de todo mundo que tem problemas. Mas quero começar com coisa boa. Vamos falar do Fábio Assunção? Fábio Assunção! Gente, eu trouxe do dia que ele casou, que ele tava em Cancún, Maldivas, alguma coisa. Gente, tem tanta gente que tá Maldivas. Maldivas, é Maldivas, é verdade. Tem Maldivas, e agora vem a notícia de que ele está grávido, mas a sua mulher, que é a Ana Verena. Gente, olha só a volta que o mundo dá, né, gente? É, esse mundo gira. Não, é muitas voltas que esse mundo dá. Ele era bom, bonitão, galã, de repente entrou no mundo das drogas, a mídia caiu em cima, meme dali, meme daqui. Virou piada, né? Exatamente. Hashtag modo Fábio Assunção. É, mas esse hashtag agora, modo Fábio Assunção, eu também quero ativar, gente. Só consigo lembrar do abdômen dele. Ai, aquele tanquinho. Ô, meu pai. Ó, já. É. Ó, já. Não, de motivação pra eu ativar esse modo. Sim, exatamente. Comer bem, se exercitar, enfim. Se saindo bem as duas agora. Exatamente. É, não. Fica tranquilo. É só um apoio, um incentivo mesmo. Claro. Claro, claro. Agora eu trouxe aqui pra vocês sobre Dani Calabresa. A gente já tá vendo aí esse acontecimento, esse fato, né? Dessa denúncia que ela fez sobre o acerto do Marcos Melin. Marcos Melin. Marcius Melin. Marcius, isso. Marcius Melin. Muito obrigada, Tutó. É Melin. E o que eu quis ressaltar e trazer pra vocês… Na verdade, eu fiquei com tudo isso. Porque eu gostava do humor dele. Exatamente. Do trabalho dele. Eu também. E depois todo esse escândalo. É um baque, né? É um baque. E aí, o que eu trouxe pra vocês pra contar é que a Dani tá sendo, assim… Muito apoiada por todos na rede social. Muito apoiada. Vários famosos, vários amigos dela, tá postando foto dela, postando foto com ela. Falando que tá junto com ela. Porque a carreira dela começou… Não começou assim, tipo… Ah, começou, né? Ela já tá aí no mundo do humor, já tem um tempo. E estão todos com ela. Fátima Bernardes, Luísa Sonza… Ai, como é que é o nome da outra lá? Esqueci. A Sabrina, a Sabrina Sato. Então assim, são muitos artistas que estão com ela. E é legal isso, né? Porque às vezes a gente vê que, por ela ser mulher, às vezes tem mulher… Infelizmente, mas tem mulher que fala… Hum, tá querendo pegar dinheiro, né? Hum, tá querendo aparecer, tá muito apagadinha. Mas é bom a gente ver isso, até porque também… Assim, até agora, acho que não foi confirmado o fato, né? Não sei se foi confirmado. Nesse caso, Mari, uma coisa que tá acontecendo, que todos os artistas estão falando, é o seguinte. Que a gente não pode fazer com que a vítima seja culpada. Exatamente. E que geralmente acontece nesses casos. Sempre se arruma um fator que não tem nada a ver com aquilo que… Com a agressão em si. E fala, não, mas a vítima tava lá, né, se oferecendo. Não existe isso. Sim, não, não existe. Não existe isso. E toda essa campanha em prol da Calabresa começou no final de semana por conta de uma entrevista pra revista Piauí. E isso. Então, assim, a Piauí, que já é uma revista que faz grandes reportagens, né? Já é a característica do veículo. E aí, eles fizeram uma ultra-reportagem. Sim, aquilo todo mundo queria saber, porque só tava tudo velado, né? Mas na revista Piauí conta realmente aquilo que aconteceu. O porquê da revolta da Calabresa e tudo. E realmente a gente vê que, né? E depois disparou. E quem segue aí em Twitter, Instagram e vê aí no Face os artistas, todo mundo começou aí, que leu essa reportagem, já percebeu, né? Que a Calabresa realmente foi uma vítima, nossa, e vítima mesmo. E não sozinha, né? E não sozinha. E aí tem outras denúncias juntos de assédio moral e de assédio sexual. Três vítimas no mínimo. Antes o pessoal achava que era só assédio moral, né? Sim. E na verdade não é. O cara foi bem... E é legal você ressaltar esse negócio de vítima culposo, porque já não basta o estupro culposo que teve. Ah, é verdade. Que gerou aquele bafafá, aquele bafafá. Então é legal você falar isso, porque... Vamos ver, né, quais são as cenas dos próximos capítulos, porque não é de duvidar. Verdade. Né? Verdade. Não é de duvidar... Não, gente, desculpa. Não é de duvidar, sim, que seja isso. Mas não é de duvidar que sai esse rumor, entendeu? Verdade. Isso mesmo. Bom, próximo eu trouxe uma fofurice, que é os filhos do Michel Teló. Gente, nesse dia eu não tava conseguindo dormir. Você viu o vídeo deles? Não, eu não tava conseguindo dormir. Eu tava acordada numa insônia, e de repente aparece lá no meu feed Melinda e Teodoro cantando o novo sucesso de Michel Teló. Ah, gente, olha, eu não dei conta não. Eu queria ter um filho naquele exato momento ali, assim, ó, brotar um filho no meu colo pra mim. Ai, morder! Dá uma cutucadinha do lado ou não? Gente, você assistiu o vídeo? Assisti. É muito fofo. Eu tava sozinha, Toto. Ela perde o celular. Ela tá sozinha. Ela faz o grava. Teodoro, deixa eu por si. Vai começar os dois. Ai, gente, olha, são muito de parabéns, Michel e Thaís, porque olha, lindos, 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 lindos. Show de bola. E tem mais? Tem, tem mais um aqui. Na última live do Gustavo Lima, que é a Boêmia Voltadeira, ele e o Bruno e o Marrone fizeram lá a live e de repente começou uma lavação de roupa suja. Pra quem não sabe, no casamento de Gustavo Lima e Andressa, o Bruno, né, não sei o Marrone, mas o Bruno eu tenho certeza que foi padrinho de casamento. E daí, no meio da live, o Bruno resolve falar sobre a separação de Gustavo Lima. É que ele era padrinho. O que ele disse foi bem assim, bom, meu papel de padrinho é não deixar que vocês se separem, entendeu? O padrinho tentar ali pra poder apoiar o casal, pra dar conselhos e tudo mais. Então, eu não acho certo isso. Aí, o Gustavo já... Mas isso aqui é uma live ou uma lavação de roupa suja? É aquela história, né? Ao vivo é casa do Capiroto. E o Bruno? Era a hora dele entrar nesse assunto? Não, não era a hora. Mas ele é sem limite, né? Ele é muito sem limite, o Bruno. Que show! E aí, não é a primeira, assim, cagadinha que ele faz numa live ao vivo. Mas estamos aí. E qual que foi o desfecho? E aí? Então, na verdade, não é uma cagada, né? Abrir uma cerveja e ficaram ali debatendo. E ficaram ali debatendo. É papo de boteco, acaba em nada. Exatamente, é papo de boteco. Gustavo Lima tentou sair. O Marrone, como mais recatado, foi dando uma ajudinha ali pro Gustavo. Continua a live, pizza que terminou e tá tudo certo. E tá tudo certo.